Oi, eu sou a Vanessa. Eu sou a Renata. E nós somos do Clube do Bordado. Hoje você vai aprender a fazer fantasias de carnaval. A gente preparou duas fantasias de carnaval diferentes pra mostrar pra vocês. Uma, que é este beijo. Renata, me libera, nega. É muito rosa. E outro, que é o unicórnio. O unicórnio tá super em alta, a gente adora. E é muito bonitinho e foi todo costurado à mão, gente. Então é assim, fantasia de alta costura. Vem com a gente pra aprender. Unicórnio precioso. Esse é a parte 1 e vai ter a parte 2. Então já se inscreve que é pra não perder nenhuma das duas. E até a parte 1 e vai ter a parte 1 e vai ter a parte 2. A gente vai começar desenhando a parte interna da orelhinha com a caneta mágica no algodão cru. E agora eu cortei dois fios da linha metalizada, que eu vou usar dobrados, então serão 4 pontinhas. E como sempre, vamos usar o nozinho invisível. Caso você ainda não saiba fazê-lo, a gente vai deixar um card aqui em cima pra você ir lá aprender. Aqui a gente escolheu bordar com o ponto atrás, porque como a linha metalizada é um pouco chatinha, esse ponto facilita bastante. Pra garantir que meu bordado vai ficar bem retinho, eu bordo primeiro essa linha do centro, que ela vai servir como guia pras demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O truque pra fazer um bom preenchimento com o ponto atrás é pensar numa parede de tijolinhos. Vou tentar desenhar aqui mais ou menos pra vocês entenderem como é. E o resto é a história, né gente? Vai bordando até o fim e... tcharam! Pra esse acabamento não tem segredo, como ele tá todo preenchido pelo lado de trás, a gente só passa a linha de um lado pro outro e corta bem rente. E agora pra não soltar nenhum fiapinho, vamos aplicar a termolina com um pincelzinho em volta da orelha. Não precisa ter muito cuidado não, é só aplicar o suficiente e esperar secar de acordo com o tempo indicado pelo fabricante. Depois de seco, a gente vai recortar o miolinho pra poder costurá-lo na orelha. E foi bem aí que a gente percebeu que o avesso tava mais interessante que o direito. Pois é, o avesso do ponto atrás fica esse ponto haste malucão, que tem até uma textura de pelo. Então a gente vai usar o avesso mesmo, porque aqui é bordado livre, né? Vamos cortar essa abinha de fora, que é pra depois conseguir fazer o acabamento bem rente na tiara. Então vamos pregar o miolinho na orelha. São os pontinhos assim, bem simples, até um pouco desleixados, é só pra prender mesmo, eles nem vão aparecer. E agora pra prender a parte interna da orelha na parte externa, vamos fazer o pontinho caseado. Pra você que ainda não sabe fazer o caseado, ele é mais ou menos assim. Junta uma parte na outra, passa a agulha dentro da argola e já foi. Junta uma parte na outra, agulha dentro da argola. Junta uma parte na outra, agulha na argola. E é isso, vai fazendo assim até chegar no final. Ai, já tá com cara de orelha. O chifre é muito fácil. Vamos usar só um retângulo de feltro e dar uma torcidinha até ele virar um cone. Temos um cone. Só cortar esse triângulo que ficou sobrando e tá perfeito. Esse acabamento vai ser com cola jeans, que é só passar na pontinha do tecido e esperar secar. Nham, agora essa parte é divertida. O detalhe do chifre vai ser feito com aquela lã. A gente usou essa lã furta-cor, mas é porque a gente tinha. Se você não tiver, pode ser qualquer lãzinha que você tiver aí ou uma outra linha bem bonita. Mais uma vez o nosso grande amigo não invisível. E agora é só girar, 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 que ele vai ficar naturalmente lindo. Um nozinho pra fazer o acabamento. E vamos esconder a linha pra ele ficar bem acabado. Pra fixar tanto as orelhas quanto o chifre na tiara, nós vamos dobrar essa pontinha de feltro que sobrou e fazer um ponto alinhado. Não precisa ser tão caprichado assim, porque nós vamos esconder com as flores. Um pouquinho de cola universal nas nossas florzinhas e tá pronto! E aí, gostaram? Gente, vamos lá, todo mundo de unicórnio, de fantasia, porque é muito mais divertido ser fantasiado. A gente adora. Eu, eu adoro. E se der pra combinar com uma saia de tules, melhor ainda, porque parece que você é um unicórnio nas nuvens. Ah! Tem aqui na descrição do vídeo o nome da loja e o endereço pra você comprar tules. É uma loja lá da 25, que chama Casa do Tule, e que tem tules de todas as cores, de todos os modelos, várias opções e tem um preço bem bom. Maravilhoso! E esse é o nosso primeiro vídeo, eu acho, que é o Enibordado e Moda. E o que vocês acharam, gente? Vocês gostam disso ou vocês preferem os tutoriais? Conta pra gente aí o que vocês gostam mais de assistir aqui nos comentários pra gente saber o que fazer no futuro. Sim, por favorzinho. E dá um likezinho se gostou. Os likes ajudam muito a gente. Contamos com vocês e aguardamos seus comentários. Bom carnaval! Bom carnaval! Não, 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 não. Não, 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 não. Bom carnaval! Bom carnaval! Bom carnaval! Bom carnaval!